Música A gente descobriu que o carro tem bastante terra dentro do circuito do ar, o circuito de circulação de ar. Então nós vamos trabalhar ainda a limpeza disso, então a gente vai ter que tirar o porta-luva que é onde dá acesso a parte de ventilação. Música A gente tem três parafusos aqui. Música 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 Solto os parafusos, o porta-luva está solto, é só levantar um pouquinho que ele já desengata ali. Pronto, a luva está fora. Bom, para a gente desmontar o painel central então, nós temos dois parafusos aqui que seguram. Música Música E aí, nossa... Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri